Windows 10 Professional 32, 64 bits, ativação global, 100% português, 100% original, por apenas R$ 60,00, isso não existe, é claro que existe, conheça a SCD King. Fala galera do Gwik, eu sou o Gotikos e você está no Detolando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no time e meio, também já viu falando, por mais que você não esteja acreditando, sim, nós vamos falar de Windows 10 Original Professional, por menos de R$ 60,00, isso faz a parte aí de uma grande promoção global, que é a SCD King está promovendo aí no YouTube afora, ele escolheu o nosso canal como outros canais aí de grande influência mundialmente, para o que? Para lançar essa promoção aí para vocês. Uma oportunidade incrível aí para quem está procurando ativar o Windows ou quem vai comprar o Windows, principalmente a galera de PC Gamer entrada e mainstream sabe como pesa aí a aquisição de uma licença original, exatamente, a gente está falando de R$ 300, R$ 400 ou até R$ 900 na versão Professional do Windows. Isso pesa muito no bolso e como você está gastando muito dinheiro com peças e equipamentos, você acaba aí ficando numa encruzilhada se vai utilizar o equipamento com o Windows Original ou vai ficar utilizando cracks aí que pode prejudicar a sua máquina e trazer vírus e outras coisas malévolas. Enfim, é sempre legal e bacana estar com o produto 100% legalizado e agora uma oportunidade muito bacana aí que a SCD King aí promove para você. Eu sei que você gostou, mas você está com um monte de dúvida na cabeça, então a gente vai agora, é óbvio, é claro, é lógico, desmistificar todas as dúvidas para você. Vamos começar pela loja. O que é a SCD King? Ela já está aparecendo aí para você verificar, a SCD King é uma loja global de keys, ou seja, mundialmente ela vende chaves de códigos digitais para jogos e também para software. Isso mesmo que você ouviu aí, tem bastante jogo, você está vendo as seções aí Steam, Origin, Xbox e Playstation, bastante coisa interessante. Também tem uma seção de gift cards aí, inclusive você pode comprar coisas, gift cards da Play Store, da Google. Ou seja, ela trabalha com produtos digitais por ativação através de códigos, está aí o nome, SD Keys. A loja é muito fácil de você comprar, é muito rápido também. A gente dá dica para você, se você não entrou no Português Brasil, se ela não identificou automaticamente, que você mude lá para Português Brasil. Automaticamente os valores vão ser convertidos para real e também vai ser traduzido as descrições para você, que fica de uma maneira mais fácil e simples. O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito internacional e também utilizando o PayPal. Eles possuem várias formas de pagamento. Agora, o preço do Windows 10, por que está tão barato e por que a SD Keys está fazendo isso? Isso é uma campanha global da loja, que está envolvendo não só o nosso canal, mas vários canais de tecnologia mundo afora. Como você vê na descrição, a gente está com o link na descrição do vídeo do Tech Deals e também do Tech Tomorrow. Dois grandes canais de tecnologia americanos que estão aí também com essa promoção da SD Keys. Você está vendo esse valor aí? Esse valor vai ser diminuído ainda mais. Exatamente. Eles forneceram aqui para a gente do canal, entregar para os nossos inscritos, um cupom Voucher de 10% de desconto. Então, você vai poder comprar essa chave do Windows ainda mais barato do que os preços que você está vendo. Eu vou ativar agora o cupom de desconto e você vê que me diminuiu ainda mais. E aí, depois que você comprou a chave do Windows, o que você vai fazer? Agora é muito simples e muito fácil. A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que estar com a versão da Windows correta. Ou seja, essa promoção é para ativação da chave Windows Pro. Então, é a versão Professional. Você tem que certificar que você está com a versão Professional no seu computador. Feito isso, você vai lá na parte de ativação do Windows e vai trocar a chave. Na hora que você trocou a chave, vai colocar a chave fornecida pela SD Key. E aí, você vai ativar o Windows. Automaticamente, ele vai sincronizar com os servidores da Microsoft, verificar se a chave licença é válida e vai ativar o Windows para você. A outra forma de você conseguir fazer o Windows é fazer uma instalação limpa. Você vai baixar diretamente no site da Microsoft. O link também está na descrição e também está na descrição do produto lá na SD Key. E você vai baixar o instalador. O instalador vai ajudar você a colocar em uma mídia de instalação de CD ou USB. Você faz essa escolha. Criando os arquivos de instalação, você vai reiniciar a sua máquina e fazer a instalação limpa do Windows. Quando você instalar o Windows, quando ele subir, você vai lá na parte de ativação e vai alterar a chave do produto. E aí, você coloca de novo a chave do SD Key. A ativação é global e permanente. Portanto, todas as vezes que você formatar a sua máquina, você utiliza a Key. Ela vai ativar diretamente com os servidores do Windows. Você não precisa utilizar nenhum software, nenhum tipo de crack, nenhum esquema. É 100% original, ativado direto da Microsoft. Promoção da SD Key, parceria com o canal Detonando o Wiki. O código está na descrição e você ainda vai ganhar mais 10% sobre o preço que já é incrível. Outra coisa também para a gente falar. Se você é profissional e utiliza Visio e Project da Microsoft, sabe como é caro esses softwares. Também tem promoção exclusiva para você. Dá uma olhada no link na descrição. A gente tem promoção do Windows 10 junto com esses softwares e esses softwares isolados. Exclusivo também do canal. Utilize o código e você ganha 10% de desconto. É uma grande parceria aí da SD Key com o Detonando o Wiki, trazendo para o nosso inscrito aí uma incrível promoção. E agora que você já sabe onde comprar o Windows baratinho, dica do Detonando o Wiki, de forma rápida, clara e 100% original. Deixe o seu like aí. Participe dos nossos grupos de Playstation 4Tec, NintendoTec, PC GamerTec, Xbox OneTec. Os links estão todos na descrição. Participe do space.wik.com.br. O nosso fórum dedicado a dúvidas. Corre lá e deixe no seu favorito, SD Key que garanta essa promoção agora. Eu sou o Gotikose e até a próxima.